O flagrante mostra o desrespeito. Os ocupantes do veículo parecem nem se preocupar. Param o carro e despejam um monte de sacos de lixo, como se o local fosse um lixão. Mas não é. É o campinho de futebol do bairro Cardoso 1, em Aparecida de Goiânia. Ou já foi um dia. Vêm várias crianças e tentam brincar aqui. Tristeza, né? Tristeza pelo fato de que ninguém está preocupado com a saúde e nem com o bem-estar do ser humano aqui, né? E aqui tem lixo de tudo quanto é tipo. Desde peça de veículo, sofá velho, aquele lixo que é acumulado em casa mesmo e colocado dentro de saco e até resto de comida. E o pior é que, além de tudo isso, de jogar aqui, eles também ateiam fogo nesse lixo. E essa fumaça vai para a casa dos moradores, além do acúmulo de animais peçonhentos por conta do lixão. Até urubu eu vi aqui hoje de manhã, na parte da manhã. E o mau cheiro. E o mau cheiro. Até animais são jogados aqui. Essa moradora já viu vários. Ele simplesmente coloca aqui, joga tudo aqui de qualquer jeito e não está nem aí. Virou um lixão? Lixão aberto. Tipo assim, está lá aberto, então vamos lá, joga e coloca fogo para resolver o problema e faz piorar o problema. A área é particular, mas é usada há mais de 30 anos para lazer dos moradores. Por isso, a prefeitura não tem como monitorar regularmente esses locais. O ideal é o proprietário fechar a área. Mas por falta de educação de alguns moradores, todos, infelizmente, terão que pagar se a área for fechada. Segundo o secretário, a prefeitura estuda fazer um outro campinho de futebol. Aqui, logo abaixo, nós temos uma outra área pública que pode ser transformada nesse ambiente, tanto para o campo, tanto para essa prática de volante aí, de prática de volante. O descarte regular de entulhos é crime. Inclusive, o veículo utilizado para fazer isso pode ser apreendido. Se pego em situação de flagrante, a apreensão do veículo, a apreensão do bem que está transportando o resíduo, como também no alto de infração, que inicia-se em 5 mil reais. Existem programas da prefeitura de Aparecida que dão a destinação correta para esse tipo de lixo. Nós estamos trabalhando com um projeto chamado nosso bairro mais limpo. E nesse bairro mais limpo, ele traz duas vertentes. Uma, o lixo tem o lugar certo. Nós estamos trabalhando para que as pessoas consigam realmente descartar, fazer esses descartos em lugares corretos. E o outro, incentivando a questão da reciclagem. Hoje, temos aí a nossa reciclagem no município, com falta de material. E isso é perceptível aqui. Você tem papel, você tem plástico, você tem metal. São coisas que realmente viraria dinheiro para esse pessoal que vive da reciclagem. Então, vamos lá.